Fala pessoal, Pip Tornara e no review de hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa figura do War Machine com o visual do filme Vingadores Endgame da linha Marvel Legends Series. Fica ligado aí, bora pro vídeo! É pessoal, aí tá a embalagem do War Machine. Essa aqui é uma embalagem padrão da linha Marvel Legends. A gente já vê aqui em cima a Legends Series. Ali dentro a gente vê a figura e os acessórios que vem. Aqui o logo do filme Avengers, Marvel War Machine e Hasbro. Aqui na parte de cima vem o símbolo dos Vingadores, Avengers, em azul. Na parte de baixo, código de barra e mais e mais informações. E nas laterais a gente tem aqui uma ilustração do personagem, bem bacana, né? Das duas lados é a mesma ilustração. E aqui na parte de trás a gente tem uma outra ilustração da figura, bem bacana também. Uma pequena descrição e as figuras que compõem essa wave que veio o War Machine. Que é a Resgate, a Shooty, o Rock Python, o Union Jack, o Beta Ray Bill e o Loki com o visual dos quadrinhos. Que juntos eles formam aí o bafe do Smart Hulk também com o visual do filme Endgame. Então é isso, vamos abrir agora e ver o que essa figura traz pra gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, aí tá o War Machine fora da embalagem A gente tira e já se espanta com o nível de qualidade que a Rasbo trouxe aqui pra gente Com relação a pintura e escultura É uma retratação perfeita aí do personagem que a gente viu no filme Avengers Endgame A gente vê que a maior parte da figura é de um cinza escuro Aqui nos ombros, no peitoral, na perna A gente vem intercalando com algumas partes pratas pra realçar alguns detalhes da armadura Então a gente tem prata aqui na parte do capacete, na frente, na máscara Nesses dois detalhes aqui do peitoral também prata Nos braços aqui no bíceps e em algumas partes do antebraço também tem um prata mais claro Assim como na coxa e aqui também na parte dos pés Também já dando uma olhada aqui na parte de trás da escultura é impressionante, cara Realmente é muito detalhada essa armadura Vamos dar uma olhada agora mais de perto Já olhando aqui a parte da cabeça A gente pode ver que a Rasbo botou aqui pra gente olhos levemente vermelhos O olho na verdade ele é branco aqui da máscara da armadura Só que ele tem tipo um vermelhinho embaixo O que é bacana e realça o visual da figura E combina aqui com o vermelho que eles incluíram bem aqui no reator do meio da armadura E um vermelhinho aqui de cada lado Eu achei bacana que essa plaquinha da frente da armadura é de um cinza metálico Completamente diferente dessa parte de trás do capacete E da maior parte da armadura na verdade Já dando uma olhada aqui na lateral da cabeça como é que ficou bem feito também E aqui a parte de trás E a gente repara o nível de escultura da figura A quantidade de detalhe que tem na armadura É uma armadura complexa E eles souberam retratar isso aqui muito bem Essa protuberância aqui pra cima é pra encaixar o canhão Que a gente encaixa aqui no ombro Que daqui a pouco a gente mostra Agora olhando mais de perto aqui o ombro Vem com essa pintura de militar, né? Uma estrela com umas estrelas menores A gente pode ver escrito aqui 006 Achei bacana aqui essa detalhe dessa escultura bem aqui no bíceps As articulações aqui do braço são esculpidas também Não é simplesmente um plástico reto de se preocuparem em esculpir isso aqui A mão, ele vem com uma mão assim aberta, né? Entreaberta Olhando aqui na parte de dentro da mão A gente vê aqui também a saída de um dos repulsores E a outra mão vem de punho fechado E essa outra parte central aqui também muito bacana É muito robótica o visual dessa armadura Detalhe da escultura na articulação aqui dos quadris dele, ó Dando uma olhada aqui na parte da escultura das costas Aqui também tem umas saídas de ar pra baixo Já a parte da cintura na parte de trás Eu gostei muito da escultura da bota, assim Esse pé meio quadradão É um pé grande, a mão grande, a armadura é toda grande E se preocuparem em esculpir também aqui a parte de baixo Das botas dele Aqui as saídas, né? Dos jatos E também uma escultura bem bacana na parte de baixo A gente tá dando uma olhada aqui na parte de trás Tem uma manchinha aqui de prata Que a gente vê um defeitinho aqui de pintura Assim como tem também aqui na frente Nessa parte cinza tem uma manchinha cinza mais escura, ó Mas de maneira geral a escultura e a pintura dessa figura tá sensacional, cara Muito bonito mesmo Vamos dar uma olhada agora aqui na parte de articulação da figura Infelizmente esse é um ponto que deixou a desejar Mas é super compreensível Tendo de vista que é tão parruda assim a armadura Então realmente é difícil incluir algumas articulações aqui Aqui a cabeça dá pra colocar ela pra um lado e pro outro Ela não vai 100% porque chega aqui e bate nesse detalhe aqui de escultura Tem aqui uma inclinação lateral bem de leve também A gente consegue botar isso aqui pra cima Não vai mais do que isso E pra baixo também não vai quase nada O queixo, ele encosta aqui o queixo no peito Mas é praticamente nada Já aqui nos ombros Essas ombreiras elas são emborrachadas, tá vendo? Se fosse de plástico rígido a gente não ia conseguir subir mais do que isso aqui o ombro Mas como elas estão emborrachadas a gente consegue subir aqui quase 90 graus E a ombreira acaba ficando achatada aqui em cima O que não é recomendado é que acaba prejudicando o visual da figura Mas o braço sobe, os dois braços sobem Até aqui mais ou menos não achata a ombreira da figura Ele tem aqui uma rotação completa no braço A gente consegue rotacionar completamente Tem uma rotação no bíceps e uma rotação no cotovelo Então são duas rotações aqui no braço O cotovelo dobra apenas isso Não chega a ser nem 90 graus Pelo tamanho aqui não só do bíceps Mas como também dessa parte aqui do antebraço Aqui nas mãos ele vai ter uma ball joint Que tem então rotação completa E inclinação aqui pra baixo e pra cima Já na parte central da figura Ele não tem rotação na cintura Mas vai ter aqui uma articulação bem no meio do peitoral Que ficou extremamente bem escondida aqui na parte da armadura A gente consegue rotacionar completamente aqui ó Pra um lado e pro outro Inclinação pra trás é nula Porque esse detalhe aqui de escultura da armadura Impede de ele ir pra trás Mas pra frente ele vai muito pouco Muito de leve pra frente E tem aqui também uma inclinação muito de leve Pra um lado e pro outro Então bem limitada essa parte central aqui da figura Já as pernas a gente consegue abrir isso aqui A gente tem uma abertura até razoável Uma figura desse tamanho Consegue botar pra chutar bastante pra frente ó Pra trás não vai quase nada Vai ter aqui rotação de coxa E uma articulação dupla no joelho Que tá extremamente dura cara Parece até que vai quebrar Mas ele dobra até que razoável aqui E aqui nos pés é extremamente limitado Ele vai isso aqui pra baixo É praticamente nada ó Daqui pra cima não vai Essa detalhe aqui de escultura não permite Tem uma inclinação lateral Que fica travada também Por esse outro detalhe aqui da bota dele Muito de leve essa inclinação aqui pra dentro Então a parte de articulação Acaba sendo bastante limitada Já dando uma olhada aqui na parte de acessórios É uma parte que eu me decepcionei bastante Eu realmente esperava que a Raspberry Tivesse incluído mais acessórios aqui pra gente Eles incluíram apenas três armas São duas iguais a essas aqui ó Que a gente encaixa ali debaixo dos antebraços A escultura até que é bacana Aqui a saída do tiro Aqui de um lado e do outro é igual A gente encaixa aqui sem problema nenhum Nesse buraquinho que tem ó Embaixo aqui do antebraço Uma de cada lado E aí ele fica então armado dessa forma O Armachine é conhecido por isso Uma armadura com um armamento extremamente pesado E além disso incluindo também aqui Esse outro canhão É pra gente encaixar ali no ombro da figura Também é um plástico preto Só que aí botaram uma pintura vermelha aqui Na saída do disparo ó E ele vem com essa bolinha aqui Que a gente encaixa então aqui No ombro do Armachine E fica dessa forma aqui Isso é bacana porque essa baldeonte permite Que a gente gire o canhão De um lado pro outro A gente consegue inclinar um pouquinho Assim pra cima E um pouquinho pra baixo Se inclinar mais Ele acaba saindo ali do buraco E esses canhões aqui do antebraço Também tem como você girar ali Pra um lado e pro outro Por conta do pino Só que eu acho muito pouco de acessório Cara Me decepcionei bastante Acho que eles poderiam ter incluído Algumas rajadas pra gente Pra gente encaixar aqui nas botas Ou mesmo na saída dos canhões E principalmente par de mão extra Pelo menos uma mão fechada Esquerda E uma mão entreaberta e direita Pra gente não ficar limitado É simplesmente essa mão que veio Isso eu achei bem ruim De repente uma mão de disparo também Agora com relação a efeito de disparo Ou de rajada Se você por acaso tiver aí o Iron Man Com visual clássico aí Marvel 80 anos Ele vem com esses disparos aqui Com esses efeitos de energia Que você pode encaixar Aqui debaixo da bota desse War Machine Encaixa sem problemas Ou encaixa aqui também Na saída do canhão O que eu acho que a rasgo Deveria ter incluído né galera Nem todo mundo vai ter as duas figuras Como eu tenho aqui Mas com certeza Fica muito bacana O canhão disparando Ou de repente colocando ali na bota Ou esse outro disparo aqui também Que vem com esse mesmo Iron Man Você pode encaixar aqui Fica dessa forma aqui Como se estivesse disparando Disparo mais aberto Ou também encaixa aqui na bota Pra simular alguma pose de voo É pessoal Vamos dar uma olhada agora Aqui na altura dessa figura Essa figura tem aproximadamente 17,5 cm O que dá algo em torno de 6,9 Quase 7 polegadas Ou seja É uma figura alta Pra iniciar as comparações Eu coloquei aqui um Iron Man Com visual clássico Dos quadrinhos aí Da linha Legend Series Marvel 80 anos Que ficou um pouquinho mais baixo Que o War Machine Eu achei que ficou bastante compatível E aqui um Iron Man Mark 85 Da SH Figuarts Que já fica bem mais baixo Obviamente dependendo do ângulo Dá pra de repente Colocar as duas numa mesma foto Mas lado a lado aqui Você vê que a diferença É muito grande de altura Comparando agora Com outras duas figuras De personagens Do universo cinematográfico Da Marvel O Ultron da Revoltek E o Hulk da SH Figuarts Comparando agora também Com outras figuras aí Do OCM O Thor com visual Infinity War Que consegue ser mais alto Que o War Machine E com Pantera Negra Também aí da Marvel Legends Que tem uma estatura Mediana pra linha Então vocês podem ver Como fica bem menor Que o War Machine Comparando agora Com duas figuras Da linha Power Rangers Lightning Collection Ninguém menos do que Lord Zed E Ranger Branco E pra fechar aqui As comparações de altura Eu trouxe a minha Liga da Justiça Com visual movie Flash e Mulher Maravilha Da SH Figuarts E Batman da Mafex Todos aí bem mais baixo Que o War Machine É galera Vamos chegando aqui A conclusão desse vídeo Do War Machine Tirando o fato De ter poucos acessórios E a articulação Ser um pouco limitada A figura tá perfeita Pessoal Retrata demais o personagem A escultura e a pintura Estão sensacionais E acrescenta A qualquer coleção De Vingadores Movie Vale a pena você correr atrás E pegar um desses Pra sua coleção Ficou show de bola A Rasbo está de parabéns Por essa figura Ok? E é isso Vou ficar por aqui Eu espero que você tenha Curtido esse vídeo E que tenha dado pra ver Todos os detalhes da figura Se você curtiu Não deixa de dar o seu like Aí no vídeo Isso ajuda demais o canal E se você não é inscrito Não deixa de se inscrever Vem muito vídeo De figura de ação Por aqui ainda Beleza? É isso Vou deixar vocês aí Com mais fotos Que eu fiz dessa figura Até o próximo vídeo E fui! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal